Eu cheguei na vó Capitão Gabriel, qual que é o número? O 69. Deixei meu carro no estacionamento conveniado, do lado que a Max te oferece. Max, calçados, calçados lindos, femininos, masculinos, um mais bonito que o outro. Agora, sapato feminino, a numeração vai até que número? 43. Você tá de brincadeira. Até o 43. E o masculino? Com modelagem, masculino até o 48. Agora uma coisa de vocês que é muito legal, que vocês têm crediário próprio. Crediário próprio. Como é que funciona? Com RG e CPF, só não precisa comprovar renda. Ele pode levar sem entrada, tem um certo limite que ele tá comprando nessa primeira compra. E a cada compra o limite aumenta. Ele pode parcelar até 3, 4 vezes e já leva a mercadoria. Agora, o melhor disso tudo, Mirtes, é o preço que vocês estão fazendo. Mas só pra quem viu no Shop Tour, entendeu? Você tem que ligar pra cá. Só cliente Shop Tour. Vem cá, mostra aqui. Vocês estão vendo aqui pras meninas esse tênis aqui, que é a Ades, né? Olha que lindo. A linha skatista, né? É, linha skatista. Custava R$ 74,90. Eu tô vendo rosa, tem brilho, com onça. Onça. Pra cliente Shop Tour. Falou que viu no Shop Tour, vai pra quanto? R$ 49,90. Isso o masculino também. R$ 74,90. Por quanto? R$ 49,90 também. Tem que falar que viu aonde? No Shop Tour. É isso aí. Olha que lindo. Agora, fala pra mim. Cliente Shop Tour, além desse preço bom, tem... Ganha um brinde. Tem brinde também? No ato da compra, ele ganha um brinde. Com certeza. Precisa, né? Ele viu o meu anúncio, veio, comprou comigo, ele leva um brinde. Mirce, passa o telefone pra turma vir comprar esse sapato. É 2464-9355. Repete mais uma vez. 2464-9355. Endereço? Rua Capitão Gabriel, 169. Com estacionamento convenhado. O estacionamento aqui, ó. Rua 7 de setembro, 268. Maravilhoso. Ele tá falando Matos. É uma família aí. Nota mil. Vem comprar. Você vai ser a Mato. Jardom. É uma família aí.